O Polegarzinho O Polegarzinho, baseado em pontos da Bieloncia. O Polegarzinho, baseado em pontos da Bieloncia. O Polegarzinho, baseado em pontos. O Polegarzinho, baseado em pontos. O Polegarzinho, baseado em pontos. Oh, senhor, senhor. Quem é você? Eu sou o seu filho. Nasci do seu dedo. Onde está meu pai? Ele deveria estar aqui. Por que você pergunta? Eu irei até ele Eu ajudarei Onde está meu pai? Ele foi para os campos Ele está lá Por que você pergunta? Eu irei até ele Eu ajudarei Mas que ajudante! O que? Então o que é isso? O que? Onde está meu pai? Ele deveria estar Nos campos? Por que você pergunta? Eu irei até ele E eu ajudarei Eu irei até ele Que bom! Que bom! O que foi agora? Onde está meu pai? Ele está nos campos. Onde mais eu poderia estar? Por que? Você pergunta. Eu irei até ele. Eu ajudarei. Vamos! Vamos! Ah! Mas o que é isso? Um cavalo está arando sozinho. Como é que é isso? Como é que um cavalo está arando sozinho? Você está cego? Meu filho está arando ali. Venda-o para mim. Leve se quiser. À vontade. Adeus, pequeno ajudante. Começarão meu pai e a minha mãe. Ooppa! Beleza. Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Quem é você? Eu sou um menino do tamanho de um polegar. Eu nasci do dedo da minha mãe. E onde você vai? Eu? Eu vou até os campos, para ajudar meu pai. Vamos levá-lo conosco. Ele é tão pequeno. Ele pode entrar em qualquer buraco. Ele nos ajudará. Ajudá-lo? Sim, é claro. Vá até lá, rapaz. E abra os portões para nós. Bom trabalho. E agora entre no celeiro, escolha o maior touro e tire-o daqui. Shhh, shhh. E Etos. O Denisivo libera! O marrom ou o preto? Onde vocês vão? Olá! O que? Bem, quem é você? Eu sou um menino do tamanho de um polegar. Nasci do dedo da minha mãe. E então, onde você pensa que vai? Eu vou para casa ajudar meu pai. Ah, é? E onde está seu pai? Está nos campos. Onde mais ele poderia estar? É o longo caminho, mas suba nas minhas costas. Vou te dar uma carona. E aí, passou isso aqui? Um lobo! E aí, passou essa aqui? Ah, 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 ah... Ei, garoto, fique quieto Sai de mim Sai já daqui Só tem que me levar pra minha mãe e meu pai Só assim eu vou sair Aqui está sua casa Saia de mim Onde está meu pai? Oh, você O pequeno ajudante Papai, eu vim pra casa pra ajudá-lo Papai, eu vim pra casa pra ajudá-lo